Vamos deixar, já vamos direto para o caso do usuário que reclama do descaso lá na rodoviária, né? Pode ser? Eu acho. Você autoriza a Rádio Patroa? Então vamos lá. Nós temos aqui um vídeo, né? E duas fotos, né? Vamos mostrar primeiro as fotos aqui, ó. Olha lá. O povo tem que ficar no sol esperando para embarcar, né? Aí depois, nós fizemos aqui também, alteramos a voz dos... Ixi, o que é um? Esse que é o vídeo, né? Vamos lá. Ih, mas não está passando, vou te falando, viu? Esse zap zap também. Esse é o primeiro. Então, zap zap não é mole, não. Não é fácil, não. É problemático, né? Vamos por aqui. Situação rodoviária. Pronto, vamos lá. E aqui, ó, aqui a foto, né? Vocês estão vendo, ó lá, tudo destelhado no sol. Então, é cão implicado, né? Mas vamos lá. Vamos passar o vídeo para vocês verem aí da situação que está lá na rodoviária. Estão fazendo reforma e o pessoal está com problema, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se já está aqui. Já. Olha aí. Um monte de coisa. O pessoal está lixando, né? Porque está tudo... O forro está tudo embolorado, tudo descascado, né? Cheio de mancha, de infiltração. E as paredes também. Então, o pessoal está lixando, né? E tem um monte de aquelas lonas espalhadas lá para todo lado. Quer dizer, está em situação precária, né? Lá, em razão dessa reforma. Tudo bem. É um fato positivo, está reformando, né? Ano eleitoral, né? Ano eleitoral, está reformando. Lá é o gabinete. Tem um gabinete do prefeito que está lá, porque tem uma assessora de gabinete lá. Então, deve estar lá o gabinete do Nandão, né? E a gente recebeu o áudio aqui da mulher mostrando como está. E falando da situação, como está a situação lá. Deixa eu voltar o áudio aqui. Não é esse aqui, não. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o som aqui de volta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Arantão vai ser papai. Vamos lá? Fala aí, áudio. Fala aí. Vamos ver. Oi, Bruna. Bom dia, tudo bem? Bruna, estou se vendo nesse vídeo aqui na rodoviária. Hoje até que está um pouco mais tranquilo, mas essa bagunça é que você está vendo. Ontem, antes de ontem, não tinha condição de ficar na rodoviária nesse horário. Eles estavam lixando o teto. Eles ainda estão passando massa, pintando. Com toda a população sentada aqui. Então, um descaso muito grande, porque esse serviço era para ser feito à noite, né? E está sendo feito à plena luz do dia, numa horária de muita movimentação, de circulação, né? Dos ônibus. Tanto urbano, quanto os ônibus também. Que são intermunicipal e de outros estados. E aí as pessoas estão sujeitas aqui, idosos, pessoas com criança, tudo sujeita a sentir o cheiro, a ficar alentando polvo. Muitas pessoas ficando doentes, rinite, atacada, acenosite, dor de cabeça, alergia. E um ponto terrível. Os bancos estão todos hoje cobertos, mas ontem, as pessoas estavam todas sentadas ali, tendo que aguentar essa poeira para poder entrar dentro do ônibus no circular. Então, é um descaso muito grande, sabe? Eles querem arrumar rodoviária, né? Mas não está preocupado com a população aqui. E as pessoas aqui, com bolsa de viagem, tudo, caindo tinta, tendo que passar no meio, o plástico que tem que ali pisar, sujeita a pessoa a cair, para passar, principalmente crianças e idosos, né? Pode entrar passando aquele, então, a luna que está ali estendida no chão. Então, é um descaso muito grande, porque é um serviço que deveria ser prestado no horário noturno, não durante o dia. Aí eu estou mandando um vídeo para você ver, tá bom? Tá aí, então, né? A reclamação feita, a situação da rodoviária, vocês viram, está em reforma, e a mulher reclama que crianças, idosos, lá esperando, fica aquela poeira e tal. E ela diz que essa reforma tinha que ser feita no período da noite, né? Quando não tem ninguém lá, período onde... O fluxo menor, né? É, onde tem um fluxo menor de pessoas, e não no horário de pico, né? Hoje, final de semana, porque de final de semana você passará, não tem nem fantasminha na rodoviária, né? Mas não fizeram a coisa na... em qualquer hora, né? Qualquer hora, qualquer dia a gente se encontra. É tudo desplanejado, né? É, sem planejamento, sem projeto, sem nada. Mas vai fazer o quê, né? E aí E aí E aí Vamos lá.